Esse aplicativo que eu convido vocês a baixar, chama-se Onde Está o Dinheiro da Saúde. É um assinto dos investimentos em saúde dos municípios brasileiros. Por meio dele, vocês têm acesso ao orçamento de todos os municípios, de 5.574 municípios. A base dele é o CIOPES, que é o Sistema de Informação do Orçamento Público em Saúde. Esse é o hotsite, onde vocês podem ter mais informação. E aí, eu já vou falando dos desafios. Eu acho que foi importante a gente criar o hotsite, porque ele informa mais de onde vem, quais são as bases do site. Me ajuda aí, Rosane. Então, o hotsite, ele dá as informações básicas e é por meio dele que o usuário pode ter acesso à informação. O desafio é responder os comentários do site. Atualmente, a gente tem mais de 100 pessoas mandando e-mail, perguntando como acessa, o município reclamando porque o município dele não aparece e eu não tenho alguém para responder os e-mails. Mas, tudo bem. O que é que, basicamente, o aplicativo faz? Há muito tempo que a gente trabalha, a gente é do grupo de economia política da saúde e trabalha com informações financeiras em saúde. E o desafio que todo mundo perguntava é, quanto é que tem para a saúde? Até a própria equipe, esse aplicativo a gente fez em seis meses, porque a gente já tinha o conteúdo. O que faltava era transformar o conteúdo em informação de estratégia, estratégia que ficasse de forma otimizada para qualquer pessoa. Então, nesse caso, o público-alvo foi um desafio, viu, professor? Primeiro, a gente pensou no conselho, depois pensamos em população geral. Quem é a população geral? É muita gente. Mas, enfim, a nossa perspectiva é que, hoje, não tem controle. Várias escolas, universidades, todo mundo está utilizando. E, aí, a gente passou do pressuposto, todo mundo mora em um município. Então, antes, a gente tinha pensado em trabalhar financiamento federal, estadual e municipal. A gente citou que tinha que ter um foco. Então, o foco é o município. E a gente, simplesmente, pegou a informação que tem lá numa tabela super difícil do CIOPES e transformou ela num dado simples para qualquer usuário. Então, por exemplo, hoje a gente faz um ranking nacional. Outra coisa é para o acesso aberto. Na hora que a gente foi fazer o ranking, a gente pensou. A gente vai fazer a localização geográfica do usuário? A gente quer saber quem é esse usuário? Vai ser legal para a gente fazer estatística e pesquisa depois? E a gente viu que, por exemplo, fazer um cadastro no aplicativo já era uma barreira para qualquer pessoa ter acesso. E, aí, foi uma escolha que a gente fez. Qual era o objetivo? Era dar acesso ou saber quem estava acessando? Não, era dar acesso. Então, a gente conseguiu criar uma norma aí que o acesso, que a localização, na verdade, é um pouco a gente saber qual é o município do qual ele está fazendo a pesquisa. E, aí, a gente, para fazer o ranking, esse ranking nacional, você tem o melhor per capita do Brasil, o pior, aliás, o melhor não. O maior per capita, o menor per capita, o maior per capita e o menor per capita do Estado, do aquele município que ele está pesquisando. Por exemplo, vocês veem aí, só esse gráfico, já dá para fazer vários estudos de quem nasce no Espírito Santo, porque todo ano muda. O ano passado era uma cidade do Rio Grande do Sul, esse ano é o Espírito Santo. Quem nasce no Rio, o Espírito Santo, tem um per capita de 5 mil. Quem nasce no interior da Bahia, o per capita é 198 reais ano. Quando você pega esse valor, coloca por dia, todo mundo se assusta e vê que a saúde não está derramando dinheiro. Na verdade, falta dinheiro. Então, a gente vai transformando na página, a gente deixou todas as informações de como a gente fez esses cálculos, qual é a página do CIOPES, qual é o link, como é que a gente faz os cálculos, mostrando também que a gente não interpreta a informação, a gente traduz a informação, ou seja, a gente facilita o entendimento daquilo que poderia ser uma caixa preta, que são recursos da saúde, e transforma ele em dados mais simples, transformando em gráficos e em tabelas simples para o usuário. Aí era o vídeo que eu não vou mostrar. Aí é um pouco, que esse é um dos desafios, a Ana acompanhou como foi a gente disponibilizar na Apple, no Google Play, entrar no Cogetico, o Cogetico entender que a gente estava mudando um pouco a política de oferta para que ele pudesse disponibilizar. E outra estratégia que a gente utilizou, que o lançamento foi no Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, o ano passado, então era um público que tem... Acabou os 10 minutos? Ah, tá. E a nossa avaliação média está 4,72, comparado com outros aplicativos, a gente está com uma boa avaliação, a maior reclamação do usuário é que a gente não consegue hoje ter uma atualização, por exemplo, se o Opis é bimestral e eu ainda estou com o aplicativo com a informação anual, porque a gente não conseguiu ainda acesso ao DataSus, mas esse é um desdobramento que a gente está fazendo, a gente conseguiu recursos, agora a gente vai trabalhar com as informações estaduais e federais, no momento atual tem sido desafio, mas a gente já conseguiu essa parceria, que são com novos APIs, todo mundo falou aqui dos recursos insuficientes, mas eu acho que é um aprendizado que a gente está começando agora na Fiocruz, nessa coisa de por dentro mesmo a gente descobrir que a gente precisa construir essas novas formas de comunicação e como dar sustentabilidade a isso, eu pensava assim, pô, agora eu não quero mais trabalhar com o CIOP, depois de 10 anos com a equipe lá, vamos passar adiante, mas ainda não consegui fazer com que ele possa se sustentar sozinho. Dois aprendizagens foram importantes, primeiro, ter um banco de dados que tenha sustentabilidade, para o recurso ficar sendo atualizado e informações que você, de certa forma, tem um público que vá acessar, eu acho que isso é importante, para você não fazer um aplicativo, para ele ficar morto, pode passar ao próximo. Então, isso foi importante e hoje a controladoria geral já usa o aplicativo, aí manda para mim, então já estão usando em outros cursos que não são específicos da saúde, nem era o público inicial, mas que está utilizando. Aí é a equipe que fez, eu estou correndo, porque como vocês sabem, são cinco minutos, quem quiser saber mais, baixa o aplicativo, onde está o dinheiro da saúde. Outro aprendizado importante é que os nossos recursos, a gente fez parceria dentro da universidade, com cursos de pós-graduação que trabalhavam usabilidade e acessibilidade. Então, a gente pegava lá o nosso rascunho do jogo, que a gente dizia, e aí ficava aberta a críticas. Então, essa versão que vocês tiveram é tipo assim, a quinta versão, depois de muitas críticas, junto ao público geral, conselheiros de saúde, pessoas que estavam fazendo pesquisa, que a gente colocava lá o nosso protótipo, botava a pessoa para jogar e começava a ouvir. Inclusive o nome, a gente mudou o nome dez vezes, esse foi o nome final. Pode passar. Esse é o jogo que a gente fez. O CIOPs era aquela coisa que dizia assim, ninguém sabe quanto gasta com saúde. O Super SUS é, o que é o SUS? A gente vive muito essa experiência que as pessoas acham que o SUS é simplesmente posto de saúde e todo esse marketing ofensivo que a indústria faz. Então, a nossa ideia era como a gente passar uma perspectiva positiva do SUS e como fazer as pessoas vestirem a camisa do SUS. Hoje, também o Super SUS, ele está disponível tanto em Android como em iOS. E a ideia é estimular o cidadão a conhecer seus direitos na saúde pública e desconstruir essa ideia que o SUS é hospital. Então, vocês estão vendo que o SUS aqui já começa a estar na cidade. Essa foi uma experiência também, quando o pessoal foi fazer o teste, assim, mas vocês estão falando do SUS, mas eu não estou vendo hospital. Aí, yes, conseguimos, né? Porque a ideia não é botar o SUS no hospital, é exatamente mostrar que o SUS está em todos os lugares. E aí, o conceito do jogo é esse, é entender que o SUS, o nosso público principal, no caso, seria... Aí, isso a gente precisou testar. Seria o adolescente, antes a gente precisou que ia ser para todo mundo e viu que não dava. Porque, por exemplo, quando a gente começou a testar o jogo, aí, vinha uma pessoa de 30 anos, passava uma hora jogando e dizia assim, esse jogo é muito difícil. Vinha um de 12, 15, terminava em 5 minutos. E aí, eu, inclusive, fui colocada à prova, a gente foi para duas escolas, e aí, eles testaram o jogo e a gente viu também que um conteúdo que precisava ficar importante, um conceito que precisava ser importante, era entender o que era que existia antes do SUS. Então, a gente fez um tutorial que mostra como era antes do SUS. E aí, a gente botou um cenário um pouco mais triste, mostrando que, quando não existia o SUS, as pessoas morriam na porta, e depois vem a Conferência Nacional, que é onde se conquista o direito à saúde. E aí, a nossa estratégia foi fazer o lançamento, pulando todas as etapas do COGETIC, na Conferência Nacional de Saúde. E isso é importante, é saber o público, o momento de lançar, onde lançar, que eu acho que é um desafio interno também, que a gente não teve o apoio necessário para fazer a comunicação. Acho que a gente fala ainda muito pouco. Eu já estou falando, Ana, para poder, a gente ir pensando de dobramento. Outra coisa que a gente fez foi buscar assim, quem pode ser os nossos parceiros? A gente viu que a gente podia dialogar o SUS com as ODS, porque aí a OPAS podia partilhar o curso, outros parceiros que também tinham interesse. Então, no jogo, quando você faz uma conquista e estimula várias pessoas, você vai conquistando o objetivo do desenvolvimento sustentável. E a gente está ainda trabalhando nessa história da conquista. Aí, no Hot Site, a gente colocou todas as definições do que a gente utiliza no jogo. Dentro do Hot Site também vai mostrando qual é o itinerário do jogo, quando é que ele começa, qual é a historinha que a gente está contando. E o benefício diferencial é aprender brincando. Então, hoje ele está disponível, tanto no Android, várias escolas já estão utilizando. São outros e-mails que a gente não consegue responder. Tem gente assim, como é que eu faço para fazer o SUS na minha cidade? Como é que eu faço para trazer mais médicos? Tem de um tudo. Acho que já dá uma pesquisa lá nos e-mails. Aí é o vídeo, que depois vai ficar disponível. A gente criou o Hot Site, ele tem um lado positivo que a gente sabe do alcance, tem um lado negativo que a gente precisa dar retorno. E só para vocês terem ideia, depois que a gente lançou na conferência, a gente já teve 25.929 atualizações. A gente está com a nota média de 4.9 na Google Play. Ele chegou no score lá da Google como primeiro, como jogo educativo. E vários países já tiveram acesso, como vocês estão vendo aí. A gente está hoje com 36.415 visualizações no site. A gente não tem nem dois meses de lançamento. E a gente está com 5.000 downloads do jogo na Google Play. A gente tinha pensado que ia ficar por aí. Então, como de dobramento? A gente concorreu a um edital agora do CNPq para fazer o SuperSUS. Porque a ideia do SuperSUS é fazer agora sim temática SuperSUS e saúde mental, SuperSUS e práticas integrativas. nessa ideia de vestir a camisa do SUS. E eu acho que um desafio e a dificuldade de desenvolvimento foi que a gente teve, como vocês, a aprender. A gente foi já fazer com o Unity. Fomos fazer vários testes com usabilidade e acessibilidade. E eu acho que agora é um pouco a comunicação, de como a gente utiliza estratégias para a gente comunicar e divulgar os recursos que a gente está construindo. Obrigada. Quase mais, Felipe. Uma respirada.